A criptomoeda Baby Dogecoin está com um plano muito grande e ambicioso de entrar para a Binds ainda nesse ano, galera. Então vamos entender essa história e por que Baby Dogecoin tem que entrar na Binds logo antes que o projeto flop, galera. Então vamos trazer essas informações para vocês atualizadas aqui de Baby Dogecoin. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, galera. Baby Dogecoin está reagindo no gráfico, pessoal, mas a Baby Dogecoin vem tentando sobreviver no mercado cripto, principalmente agora, nesse momento, parece que a Baby Dogecoin está passando por uma situação bem, bem ruim, galera. Então vamos explicar para vocês o porquê e o porquê que a gente tem que ter cautela aí em estar colocando muita grana em Baby Dogecoin. E lembrando porque a Baby Dogecoin tem que ter planos logo aí para conseguir entrar em corretoras grandes, senão as coisas vão ficar cada vez mais pior para a criptomoeda aí. Primeiramente, a Baby Dogecoin, pessoal, está aí anunciando o seu joguinho aí, né, a gente vem destacando para vocês que é o jogo que eles querem lançar. A gente não sabe como é que esse jogo, como é que ele vai funcionar, mas é o seguinte, galera, a Baby Dogecoin, ela precisa realmente ela mudar os passos dela, porque senão ela está se atrasando no mercado cripto. Sim, realmente ela está sendo atrasada no mercado cripto. Então ela está aqui anunciando esse joguinho aqui, né, falando que vai ser um jogo, ainda não trouxe detalhes, só que parece que aquilo que a gente retweet, né, dê like aqui, beleza, a gente vai ajudar sempre a Baby Dogecoin. Ultrapassou mais de 1.800.000 seguidores aqui no Twitter, bem interessante, mas a gente está vendo uma coisa que é o mais importante que ela lançou aí, que está ficando para trás, e eu vou mostrar para vocês aqui dados, números e estatísticas, e vocês vão entender isso tudo na prática, galera. E porque vocês têm que tomar cuidado agora com o Baby Dogecoin, porque parece que os desenvolvedores andam meio perdidos mesmo, tá? Não é culpa do projeto, a Baby Dogecoin sempre desempenhou um bom papel no mercado cripto de memes, ela sempre vem ganhando aí notoriedade no mercado, só que agora falta o algo a mais. O que é o algo a mais que eu digo, pessoal? É trabalhar com planos maiores aí de conseguir trazer listagem em corretora grandes. A gente viu que a Baby Dogecoin só trouxe uma listagem em uma corretora mediana ali, né, mediana para baixo, a gente vê aqui a Poloniex aqui, ó, seu volume de negociação é muito baixo, muito baixo, apenas 3.000 dólares. Isso aqui, bem dizer, como se não fosse nem listado a criptomoeda de uma corretora, muito baixo mesmo. A corretora que mais negocia aí, Baby Doge, é OKX, com mais de um milhão de dólares diário, né, pessoal, volume aí. E temos aqui também, aqui, ó, a outra corretora aqui, Gate Oak, com 600 mil dólares. Depois aqui para baixo aqui, né, com outros pares, né, tem vários pares aqui, aqui começa a ficar meio engasgado aqui e a Baby Dogecoin fez uma listagem aí do Poloniex e esse volume aqui é baixo, tá, pessoal? 3.000 dólares, apenas, é muito baixo. Então, a Baby Dogecoin, ela tem que trabalhar, no meu, na minha visão, ela tem que trabalhar em mais coisas para frente, olhar mais para frente, porque a gente pegar aqui no DeFi Lama, galera, informações aqui da Baby Doge, realmente que a Baby Doge aqui, a sua própria aí DeFi, está defazando, galera, exatamente isso que vocês ouviram, está defazando, olha aqui. Depois que ela teve um bom desempenho, ele chegou no top 10, ela só vem a cair, pessoal, porque os desenvolvedores não estão focando em pool, em farms, não estão focando em novas parcerias para a Dex, e isso vai fazer com a Dex desvalorizar. Então, a gente já vê aqui no gráfico, pessoal, 48 milhões de dólares caiu para 42, então isso aqui já começou a dar sinais que não está ficando bom negócio na Baby Doge Swap, é melhor a Baby Dogecoin olhar para sua Swap, olhar para a nova listagem, cuidar dos pool farm, adicionar mais novos tokens, buscar novas parcerias, se não, isso aqui pode desandar, galera, e daí se desandar, o que acontece? A Baby Dogecoin, o token, começa a desvalorizar as queimas, o portal de queimas não estão sendo efetivas, a gente vai avançar para vocês, então, é isso que eu quero passar para vocês, pessoal, por isso que eu já faz alguns dias que eu não trazia vídeo que eu já estava monitorando de olho, galera, a gente é investidor aqui, a gente não está aqui só para falar, a gente está aqui também para passar a nossa visão do investidor, e a Baby Doge começou a me preocupar nisso daí, a gente pegar o portal de queimas aqui, pessoal, eles não estão mais destacando lá no seu Twitter, só estão destacando jogos, jogos NFTs hoje em dia, pessoal, não sei se vai ser jogo NFT, o que vai ser, ainda não sabemos, mas a gente sabe que está embaixo do mercado, então eles têm que trabalhar aqui, na DeFi, coisas que vão ser lá na frente grandes, então a gente vê aqui que as queimas aqui estão bem paradas, pessoal, bem paradas mesmo, no último vídeo de 4 horas, apenas 12 mil dólares, que está colocando estimado, teria que acelerar mais queimas, a queimas através do portal só foi feita aquela queima massiva de um quadrilhão, depois freou, não teve mais queimas agressivas da comunidade, então realmente, pessoal, preocupa, eles têm que trabalhar mais aqui, em focar em quê? Em aumentar a DEX, fazer a DEX conseguir ganhar mais valorização, pegar mais ali, cada vez mais parceria, mais tokens, Ah, mas o que eles podem fazer? Nesse caso, esse faz parte da equipe, a gente está passando para vocês aqui, o que está acontecendo com a Baby Doge, a perfilou também, a Baby Doge Swap, agora está começando ali a defasar, como vocês viram ali nas estatísticas aqui do DeFi Lama, esse aqui é a estatística, galera, olha aqui, de 48 milhões caiu para 42, e lembra quando a gente fez um vídeo falando que quando o próprio Bitcoin sobe, a Baby Doge Swap evoluía, e agora já aconteceu o contrário, o Bitcoin sumiu, chegou a 26 mil dólares, quase 27 mil dólares hoje mesmo, e agora a Baby Doge e a Swap está caindo, então está errado, galera, a galera que está no Farm, no Pool lá dentro da Baby Doge Swap não está gostando, não está gostando dos rendimentos aqui dentro, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui nas próprias fazendas aqui, de mineração, a gente não tem tokens bons aqui para a gente apostar, ah, mas tem Baby Doge, mas Baby Doge a gente ganha na carteira para deixar dentro da carteira, ah, mas tem aqui Fluxio, isso aqui pessoal desanima o investidor, porque ele pensa, pô, o cara quer investir em uma criptomoeda para ganhar um lucro, aí chega a fazer um Farm Fluxio, 68% de total de ganhos, de ganhos, uma moeda que é bem dizer, uma skin, galera, porque isso aqui, na verdade pessoal, essa moeda que para mim escanta, então realmente eles têm que fazer, ali é fazer outras parcerias, ah, mas o que que eu, eu não sou desenvolvedor, mas o que que eu faria no meu caso, no meu caso pessoal, partir para outras redes, partir para a rede da Polygon, partir para a rede camada 2 da Ethereum, fazer uma coisa diferente, mudar os planos, porque se não fizer essa mudança, realmente a Baby Doge Swap vai começar a perder preço, e o nosso token meme vem perdendo força, galera, então tomara que a equipe enxergue logo isso daí, porque se eles ficarem aí demorando demais, a Dex aí vai voltar a 30 milhões, daqui a pouco começa a voltar a 20, e nunca tinha caído tanto, né, se vocês pegarem aqui, né pessoal, teve um crescimento grande ali, né, 68 milhões, e agora tá defasando, então realmente eles precisam fazer urgente aí mudanças, principalmente na Swap, não focar muito no jogo, ah, mas o jogo vai ser do que? Eles só tão ali, tipo, colocando postagem do jogo, mas não tão dizendo o que que é realmente, pra que que vai servir esse jogo, vai servir pra queimar alguma coisa? Vai servir pra melhorar a Dex? Não. O jogo diz que falta 3 dias, falta 2 dias, então realmente a Baby Dogecoin dessa vez, ele tá deixando um pouco, o foco principal que era fazer a Swap crescer, focando em outras coisas, eu acho que eles deveriam focar realmente ali nas DeFi, focar em outras redes, focar em crescer a DeFi, que é o que faz a Baby Doge queimar, e é o que faz a Baby Dogecoin aí crescer, vamos ficar de olho atento, se inscreva no canal, deixa o seu like, como eu falo pra vocês, eu sempre acreditei em Baby Doge, mas eu vejo que a equipe nesse mês, está aí totalmente perdida, nesse começo do ano, né, começou muito bem o começo do ano, entregando o portal do queimas, mas agora parece que desfocar da Swap, claro que vocês querem fazer um jogo ali, pra entregar pra galera, que vocês querem fazer alguma coisa diferente, beleza, tudo que é bom é bem visto, mas eu acho que o foco deveria ser realmente ali, com esse jogo aí, não vai trazer o foco da Baby Dogecoin, ter nova alta, ou ter mais hype, e ter nova subida da Swap, que é o principal desenvolvimento aí, então, até a galera tá comentando já, lá na gringa, falando sobre isso, né, que realmente a Baby Dogecoin, precisa mudar mais alguns aspectos aí, principalmente aí, porque precisa trazer listagem, galera, listagem corretora grande, trazer pra gente aí, o pool farm mais potente aí, pra dentro do Swap, pra trazer listagem grande, pra fazer a criptomoeda subir cada vez mais, então, eu vou ficando aqui com o vídeo, galera, é isso aí, valeu! E aí E aí